O fracasso não é o pior destino, mas sim, nunca tentar. O medo de errar é o que separa os bem-sucedidos dos que ficam sonhando no sofá. E aí, pessoal? Aqui é o Thiago Simões. Nesse conteúdo, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu penso a respeito dessa questão da gente ter medo de errar, medo de fracassar, principalmente quando a gente está falando em criação de conteúdo, em criação de negócios, em criação de audiência, monetização de audiência. Eu tenho sempre batido nessa tecla aqui. Então, se você tem interesse nisso, se você tem interesse em ganhar dinheiro com as suas paixões, em criando conteúdos que realmente gerem impacto para as pessoas, presta bastante atenção nesse conteúdo aqui, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Fica até o final que vai fazer bastante diferença pra você. O que eu vejo e eu percebo de muitas pessoas que querem mudar de vida, querem, olhem tudo isso que a gente está falando aqui, de outras pessoas também, que falam que você precisa querer conteúdo, você precisa ter o seu próprio negócio, até quando você vai ficar trabalhando num emprego que você não gosta? Muita gente tem essa vontade, quer dar o passo e não consegue. E não consegue fazer isso por causa do medo de errar, o medo de tentar e não conseguir, o medo de fracassar, o medo do julgamento de outras pessoas. Ah, mas minha família vai ver os meus conteúdos, eu não sei falar direito. Enfim, o que eles vão pensar de mim? Eu já tentei tanta coisa, né? Se eu tentar mais isso e não conseguir, eu não prefiro ficar quietinho aqui. Por isso que eu falei que o que vai separar os meninos dos homens, o que vai separar as pessoas que vão conseguir ter resultado, as que ficam só sonhando ali no sofá, é dar o passo e começar. Então, se você tem essa dificuldade, se você sabe, se você já está vendo conteúdos aí há três meses, seis meses, um ano e nunca deu o passo em começar a criar o seu primeiro conteúdo, é hoje que você vai começar. Você vai, coloca essa data, eu não sei quando que você está vendo esse conteúdo, coloca a data de hoje como o marco zero na transformação da sua vida. É hoje que você vai começar a fazer aquilo que você precisa. Fiz algumas anotações aqui para passar para vocês, através dos meus estudos aqui, sobre essa questão do medo, de criação de conteúdo, coisa que eu também já tive, coisa que eu já fiquei apavorado. Eu já comentei algumas vezes aqui com vocês. Os primeiros vídeos que eu comecei a gravar no YouTube, isso lá em 2009, eu devia demorar umas duas, três horas para fazer um vídeo de dez minutos. Eu queria que fosse tudo perfeito, falasse um português tudo correto, não gaguejasse, ficasse tudo muito certinho. Isso me travava muito. Eu queria mostrar que eu realmente sabia do que eu estava dizendo, realmente eu sabia o que eu estava falando, mas eu criava um certo personagem, eu devo confessar para vocês. Eu me imaginava, sendo algumas pessoas que eram referências para mim, eu queria mostrar isso, transparecer isso na câmera. E isso me travava completamente, porque não tinha essa autenticidade. Eu já fiz conteúdos a esse respeito aqui sobre a autenticidade, eu preciso dar uma olhada no canal aí, por que é tão importante a gente ser autêntico, como que isso facilita, como que sai um peso nas nossas costas quando a gente pode falar aquilo que a gente quer, a gente pode transmitir aquilo que a gente realmente é, e as pessoas conseguem farejar isso. Então, primeira coisa, livre-se completamente dessa ideia absurda, essa ideia idiota, de que você precisa ser alguma outra pessoa. Você precisa colocar máscara, se fantasiar de algum personagem, se travestir de algum personagem para poder criar conteúdo. Isso vai dificultar muito o seu processo. Então, eu coloquei aqui como que o fracasso se manifesta na vida dos empreendedores e criadores de conteúdo. O fracasso é inevitável. Você vai criar conteúdos e alguns conteúdos, eles não vão ser tão visualizados. Alguns conteúdos podem, às vezes, sei lá, você vai achar que você vai, nossa, eu vou criar esse conteúdo aqui, esse conteúdo vai ser, nossa, vai viralizar, esse assunto aqui vai bombar. E às vezes acaba não acontecendo. E o contrário, o bizarro, também é verdadeiro. Às vezes você vai criar um conteúdo e fala, ah, eu acho que esse aqui não vai dar tanta tração, as pessoas não vão gostar tanto, e aquilo acaba, às vezes, trazendo inscritos para você no seu canal, ou na sua newsletter, ou clientes para você através dos seus conteúdos. É extremamente bizarro isso. E é por isso que você tem que criar conteúdo. Fracassar não é o problema. O problema é você nunca tentar. Fracasso acontece, né? Se eu não me engano, estava vendo há uns tempos atrás, o milionário médio americano, que cria os seus próprios negócios e tal, ele fracassa, ele fale, se eu não me engano, uma média, eu acho que de quatro ou cinco vezes, antes de conseguir emplacar, antes de conseguir ter sucesso. E a gente fica achando que a gente precisa acertar de primeira. Você não precisa acertar de primeira. Aliás, deixa eu dar um spoiler aqui para você. Na sua vida inteira, sei lá, pegar 100 anos, eu vou ser generoso, hein? Pegar 100 anos da sua vida, você precisa acertar uma vez. Se você acertar uma vez e conseguir ter resultado e conseguir ter sucesso, já era. Por mais que você tenha falhado milhares de vezes, você acertar uma vez, você já conseguiu ter resultado. E resultados muito maiores do que as pessoas que nunca tentam. Então tem que tentar, tem que começar a criar conteúdo, que eu já disse, vai ser hoje. Eu não quero nem saber. Vai ser hoje que você vai criar a sua primeira peça de conteúdo. Então o fracasso é uma ferramenta de crescimento. E você tem que entender que não é o fim da linha do fracasso. É ali que começa. Porque quando a gente fracassa, a gente vai criar conteúdo e às vezes não tem o resultado que a gente gostaria, a gente não faz as vendas que a gente gostaria, a gente não tem o engajamento que a gente gostaria, a gente começa a perceber, pô, eu fiz aquilo, preciso melhorar, aquilo ali não foi tão legal, e se eu fizesse dessa maneira, e aí o próximo conteúdo você vai fazer diferente. Porque você é uma pessoa esperta, é óbvio, você me segue aqui, se não é que você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa sábia. Então você está fazendo os conteúdos e você começa a entender. Olha, as pessoas gostam mais desses assuntos, elas não se interessam tanto por esses. Você, ó, está vendo a minha mão aqui? Vou deixar. Se elas não se interessam tanto por esses assuntos aqui e elas se interessam mais por esses, qual conteúdo você vai criar? Você vai criar esse que elas não gostam? Não, você vai criar esse, porque você é uma pessoa esperta. Então comece a entender qual é o perfil das pessoas que te seguem, qual é o perfil das pessoas que gostam de consumir os seus conteúdos, e comece a criar mais conteúdos relacionados àquilo que elas já demonstraram interesse. Porque são as pessoas que vão dizer para você aonde você tem que ir. Por isso que tem muitas, muitas pessoas que advogam da ideia de você nem começar a criar conteúdo com um nicho na cabeça. Eu não sou muito disso, só acho que você já tem que ter pelo menos um nicho mais ou menos pré-estabelecido para você não ficar tão perdido, né? Não criar conteúdo falando de futebol, de culinária e de, sei lá, paraquedismo. Isso fica uma salada, aí fica meio complicado. Às vezes as pessoas conseguirem digerir tantas coisas assim. Então acho que a gente tem que ter um nicho mais ou menos pré-estabelecido. Mas são as pessoas que vão começar a ditar para você aonde você tem que ir, quais são as dificuldades que elas têm, o que elas querem aprender de você e escutar a audiência. Então não existe fracasso. O que existe é não tentar. Você só vai fracassar de verdade se você desistir, se você não criar. Por isso que eu estou nessa jornada de criar conteúdo todos os dias. Para ver, fazer uma análise. Eu sempre falo. É de transformar a sua vida em um laboratório. Entender, começar a fazer comparações, começar a estudar o que está funcionando e o que não está funcionando. E você só vai conseguir fazer isso com volume. Não é... Por isso que essa briga, que as pessoas falam o que eu tenho que fazer, Tiago? É melhor pensar em qualidade ou quantidade. Principalmente se você está começando agora, quantidade sempre. Você tem que criar doses cavalárias de conteúdo para você entender o que funciona. É claro que você não vai ser uma pessoa desleixada, gravar conteúdo de qualquer jeito, ou não fazer uma pesquisa de pauta de conteúdo, ou, sei lá, vir gravar... Imagina se eu viesse tudo descabelado, apesar que eu não tenho tanto cabelo mais assim, né? Tudo descabelado, com uma roupa tudo suja, tudo esburacada, com os dentes tudo amarelado e tal, as unhas sujas, compridas. O que vocês acham? Acho que ia ser meio esquisito. Então tem um pouco de zelo, óbvio, na hora de você criar conteúdo, mas fazer, fazer muito, né? Fazer muito. Tem pessoas que querem começar, por exemplo, aqui no YouTube, querem monetizar no YouTube. O que eu aconselho? Gravar dois, três conteúdos por dia. Nossa, Tiago, mas é muita coisa. É, mas não é isso que você quer? Você não quer ter sucesso? Você não quer ter resultado? Você não quer ter audiência? Não é isso que você quer? Ah, mas eu não consigo, Tiago. Eu tenho filho, tenho que levar e tal. Beleza, grava pelo menos um conteúdo por semana, dois por semana. Daqui a pouco você está gravando três, aí você consegue separar um tempinho aí, colocar conteúdo lá no Instagram, no TikTok, fazer Reels, fazer carrossel. Tudo isso eu sei, e pode ser muito estressante. Mas as pessoas precisam conhecer você, elas precisam estar em contato com você todos os dias. E isso, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Por mais que vocês achem difícil, quando vocês se colocam na jornada, quando você começa aí, né? fazendo trilhar o caminho, eu prometo que as coisas ficam mais fáceis. Prometo pra vocês. O mais difícil é você começar. Produzir um conteúdo por semana, às vezes pode parecer difícil, uma hora que você está produzindo, você fala, cara, eu acho que eu conseguiria fazer dois. Eu acho que eu conseguiria fazer três. Imagina se você produz conteúdo todo dia, coloca como meta, fazer dois todo dia, três todo dia. Isso vai trazer mais dinheiro pro seu bolso, isso vai criar mais impacto, pra sua audiência, e vai fazer você perder o medo na hora de criar conteúdo. Qual que é o medo que eu tenho hoje na hora de criar conteúdo? Nenhum. Eu falo hoje aqui, vocês estão vendo que não tem corte nenhum mais nos vídeos. Antes eu fazia alguns cortes, às vezes eu errava alguma coisa, dava uma tossida, eu cortava. Pra que eu vou fazer isso? Isso perde, inclusive, a autenticidade, no meu ponto de vista. Tem gente, tem muita gente grande no digital que fala que a gente tem que cortar todas as distrações, tem que cortar todas as pausas, né? Isso aí às vezes demorava. Sei lá, eu gravava um vídeo, às vezes eu perdia duas, três horas pra editar um vídeo de 20 minutos. Sendo que eu poderia gravar outro vídeo que ia ajudar muito mais pessoas. Essa é a minha mentalidade hoje. Eu acho que você ter nossa atração, você não se preocupar tanto com essa questão estética, entenda, não estou dizendo pra você fazer as coisas de uma forma relaxada, tá? Mas, sabe, ter um pouco de bom senso. É muito melhor você produzir mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo, que vai ajudar as pessoas. Que tipo de conteúdo? Aqui no canal tem vários assuntos a esse respeito. Conteúdos que gerem transformação positiva na vida das pessoas. Que as pessoas consumam o seu conteúdo e elas saiam muito melhores do que elas entraram, né? Isso daí é o conteúdo que vai gerar impacto. Então é melhor você fazer mais conteúdo do que ficar colocando musiquinha no seu vídeo, ficar cortando, colocando, né, o que o pessoal chama de B-roll, né? Colocar vídeos externos pra complementar. Bom, se você tem essa possibilidade, se você tem tempo, faça isso. O teu vídeo vai ficar esteticamente mais bonito. Ou se você tem uma equipe de edição, você pode fazer isso. Mas muita gente não tem dinheiro pra poder fazer isso ou não tem tempo pra poder fazer por si mesmo, né? Então produza mais conteúdo. Isso aí vai te destravar, né? E vai fazer com que você perca completamente o medo, né? De criar conteúdo. Quem não tenta, coloquei aqui, quem não tenta já falhou. Tá? É a maior forma de fracasso. É você não tentar. Na verdade, eu vou falar do mestre Yoda lá, né? Faça ou não faça. Não existe tentar. Você tem que fazer. Ah, mas já, cara, eu não tô nem aí. Eu quero que você grave o seu primeiro conteúdo hoje. Eu quero que você crie, sei lá, uma foto lá no seu Instagram ajudando a sua audiência de alguma forma. Coloca isso hoje. Ah, mas para de desculpa. Desculpa, né? Comece a fazer. E aí, o que vai acontecer? A hora que você publicar, não interessa. Se é alguma coisa lá no Twitter, uma frase que vai ajudar. Ou não interessa. Um vídeo longo no YouTube, né? O que quer que seja. A hora que você publicar, você fala, hum, não foi tão difícil assim quanto pareceu. Foi difícil, né? Pode ter sido um pouco difícil, né? Eu não consegui fazer mais ou menos do jeito que eu queria, mas eu tava pensando um jeito e acabou sendo outro. Acabou sendo até mais fácil do que eu imaginava, né? E quanto mais você fizer, mais fácil vai ser. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ser. Isso daí em qualquer coisa da vida. Você vai conversar, às vezes, com uma pessoa difícil, que você sabe, né? Porque você precisa ter aquela conversa complicada. Quanto mais você faz isso, mais músculo você vai tendo. Tem uma hora que você não se importa mais. Chega uma coisa natural, né? Você vai na academia, os primeiros dias são mais difíceis, mas você vai entender que o mais difícil é sair da sua casa e ir fazer uma caminhada. Eu sempre dou esse exemplo. O mais difícil é você colocar o tênis. Depois que você tá caminhando, é de boa, é prazeroso. Então, aproveite o processo. Você só vai fracassar de verdade se você não tentar, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui sobre a questão do medo, às vezes o medo que a gente tem é o medo do julgamento. É o medo que a gente tem do que as outras pessoas vão pensar da gente. Isso daí é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E é uma coisa que me ajudou, inclusive, criar conteúdo me ajudou muito. É uma espécie de terapia. Me ajudou muito a entender a pessoa que eu sou. Quais são os meus valores, quais são os posicionamentos que eu defendo, quais são as coisas que eu odeio de toda forma. Isso daí eu imagino que transparece nas minhas ações, nas minhas palavras, nas minhas conteúdos. E eu não tô nem aí pro que as pessoas julgam. porque sou eu, né? Quem passou por momentos difíceis, quem passou por grandes problemas e tal, fui eu. Eu que sei as coisas que eu passei. Ninguém tem nada com isso. Isso daí me ajudou a ser uma pessoa melhor, acho que me ajudou na minha identidade pessoal. Me ajudou a entender a pessoa que eu sou realmente. Criação de conteúdo é ótimo pra isso. o primeiro também que me faz, não me obriga, né? Mas me estimula a estudar mais. Então eu tenho que ler mais. Eu tenho que me aprofundar mais nos assuntos, né? E isso me torna uma pessoa melhor. Você acha que não? Imagina, né? Eu leio, eu tenho o hábito de ler dois, pelo menos um ou dois livros por mês de assuntos mais complexos, né? Você acha que isso impacta na forma que eu penso, na forma que eu raciocino, na forma que eu transmito os meus conteúdos, com toda certeza que vai impactar. A mesma coisa é você. Eu não estou dizendo que você tem que fazer conteúdo e ficar da maneira que você está. Isso daí não é possível. Você tem que estar sempre se aprimorando, você tem que estar sempre... Independe da fonte que você vai ter, pode ser através de podcast, pode ser através de vídeo de YouTube, pode ser através de livros, pode ser conversando com pessoas, pode ser conversando com pessoas da sua família, seus avós, seus pais. Às vezes você tem um insight, eu gosto muito, né? Imagina a sabedoria contida numa pessoa, de 70, 80, 90 anos. Com certeza você vai poder ter uma visão única do mundo. E isso vai fazer com que as pessoas consumam o seu conteúdo de uma forma diferente. Porque já gravei alguns conteúdos a esse respeito aqui. A gente está perdendo a autenticidade na hora de criar conteúdo. A gente está fazendo conteúdo só por tendência. E não está fazendo conteúdo de verdade que ajude as pessoas. Conteúdos profundos, conteúdos que vão trazer realmente transformação. se você faz isso, você está nesse senso de missão, de criar conteúdo que vai ajudar mesmo as pessoas, você não tem que ligar para o julgamento dos outros. O que as pessoas vão falar? Não tem que estar nem aí para o que os outros vão pensar. O importante é você comunicar a maneira, da maneira que você pensa, da maneira que você realmente acredita que seja a verdade para você. e aí eu coloquei aqui até para finalizar. A gente precisa transformar o nosso medo em motivação. Tem um livro, eu até estava procurando e eu não achei aqui, mas eu já comentei ele, já mostrei ele aqui no canal algumas vezes. Um livro do Ryan Holiday chamado O Obstáculo é o Caminho. É um livro sobre estoicismo, eu gosto muito, é uma coisa que me ajudou muito também, é o estoicismo. E o Ryan Holiday advoga bastante também sobre vários filósofos históricos, Epiteto, Marco Aurélio, Sêneca, então ele dá várias ideias ali. E ele fala, o obstáculo é o caminho, obviamente, se vocês imaginarem, aonde você está vendo que é um obstáculo, é ali que você tem que ir. Aonde você está vendo que tem uma resistência, que o teu cérebro fala, não faz isso, cara, normalmente é isso que você tem que fazer. Ah, mas e se fizer e dá errado? Se eu for fazer e dá errado? Ah, mas e se não for tão fácil como a gente gostaria? Ah, mas e se ah, mas normalmente é ali que vai estar o teu crescimento? Ah, mas e se eu for conversar com, sei lá, você quer conquistar aquela pessoa que você ama e você quer chegar na pessoa? Ah, mas e se eu falar e for rejeitado? É ali que você tem que ir. Você vai se arrepender se você não fizer. Tem um estudo que mostra que quanto as pessoas que estão na beira da morte, elas se arrependem muito mais das coisas que elas não fizeram do que as coisas que elas fizeram. Então faça, faça, faça. A vida é tão curta, pessoal. O que a gente vai viver aqui? 80, 90, 100 anos. Daqui a 500 anos, daqui a 100 anos, a gente não está mais aqui. Então você tem que aproveitar, tem que ter um impacto positivo na vida das pessoas. E eu acho, acho não, eu tenho certeza absoluta que a criação de conteúdo é a resposta para isso. Hoje, o que vai destacar as pessoas de sucesso, as pessoas que não têm sucesso, das pessoas, e sucesso, é óbvio que é relativo, mas um sucesso de verdade. Você ser uma pessoa de referência, você ser uma pessoa que as pessoas confiam realmente é através dos seus conteúdos. É ali que as pessoas, é um portfólio teu, é ali que as pessoas vão conhecer quem é você de verdade. Por que você vai querer falsear isso? Por que você vai querer ser um personagem? Seja quem você é. Ah, mas e se não gostarem? Não estou nem aí. Com certeza vai ter gente que vai gostar. Claro que muita gente não gosta do conteúdo que eu faço. Às vezes acha que eu faço conteúdos muito longos, ou que eu falo de uma certa maneira, ou que eu me comporto de uma certa maneira, e não gosta. Tem gente que gosta de conteúdos mais rápidos, tem gente que gosta de conteúdos mais rasos, que é uma coisinha mais simples para digerir. Não é isso que eu faço aqui. Eu quero fazer vocês pensarem. É difícil isso. São para poucas pessoas. Então, seja autêntico. Não tenha medo de ser quem você é. Independente, ah, mas eu penso certas coisas e tal. Transpareça isso. Busque mais informações, busque melhorar, busque aprender sempre. E transmita isso nos seus conteúdos. Quero terminar dizendo uma coisa que eu acho que vai dar, só ver se dá uma chacoalhada para você. O fracasso não é o inimigo, mas sim o medo de tentar. Se você não tenta, se você não dá o passo, se você não age da forma que você sabe que você tem que agir, aí sim, você já falhou. Aí sim, você já perdeu. Então, não esquece. Hoje, se você nunca, se você sabe que você precisa gravar conteúdo, se você sabe que você quer começar o seu negócio e nunca fez, nunca deu o primeiro passo, hoje espero que seja o dia. Hoje espero que esse conteúdo seja um motivador para você estar vendo eu errei, eu vou falar um motivador, eu vou cortar? Não, não vou, vou deixar da maneira que está, para transmitir a autenticidade também. Que esse conteúdo seja realmente um marco para você, para você começar a produzir conteúdo de impacto, não seja uma Maria Vai com as outras, fazer o que todo mundo está fazendo. Perca o medo, fale da sua alma, do seu coração. e isso vai trazer conexão com as pessoas e vai fazer você perder o medo de fazer o que você quiser fazer no meio das câmeras aqui, num texto escrito ou num carrossel. Seja autêntico, isso vai ajudar bastante também você perder o medo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não esquece desse compromisso de fazer o seu conteúdo. Se você já faz conteúdo, faça mais um. Se você faz uma vez por semana, tenta fazer duas vezes. quanto mais conteúdo você fizer, mais impacto você vai trazer para o mundo. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.